Nesse contexto de equipes descentralizadas e geograficamente distantes, quais são os grandes desafios e o que é preciso avançar ainda em termos de compartilhamento de boa vontade para que essas equipes funcionem? Quando você fala de boa vontade, você está falando de uma mudança no protocolo social. Quer dizer, como é que as pessoas vão se relacionar. E a gente não parte do zero disso. As pessoas, elas conhecem pessoas e elas desconhecem as pessoas. Tentar usar a tecnologia para fazer o suporte disso é válido, mas toma tempo. Tecnologia não transforma água em vinho. Nunca vai fazer isso. Então, à medida que você pode ter encontros semanais, à medida que você consegue colocar essas pessoas para se encontrarem fisicamente, não só remotamente, ajuda muito no que vem da tecnologia depois. porque confiança é uma coisa que a gente alcança pessoalmente. Dado que você tem confiança, uma série de desdobramentos positivos acontecem. Então, eu diria que a primeira coisa é conhecer pessoalmente. Eu acredito que a tecnologia vem depois disso, não antes disso. Qual o principal desafio quando a gente fala em comprometimento de equipe e comprometimento institucional? A comprometimento institucional é história, narrativa. Eu estive aqui, eu estou aqui, eu estarei aqui, eu conheço você, vivemos aquela situação, enfrentamos aquele problema. Quer dizer, isso é história do ser humano. É viver junto, é o compartilhar, propriamente dito. Você pegando pessoas que nunca se falaram, nunca se conheceram, eles queriam uma narrativa delas, pessoas que são invisíveis aos olhos dos outros, não tem. Então, a palavra é narrativa. Um exemplo que eu gosto de usar, uma analogia, é a fotografia e o filme. Fotografia é aquele momento. Filme está contando o passar do tempo. O ser humano está acostumado a com o passar do tempo. Fotografia é uma coisa nova para a gente. Histórias, as pessoas sentavam no fogo e contavam histórias umas para as outras. Pintar, desenhar, mostrar fotos é bem atual. A gente não está acostumado com isso ainda não. E qual o caminho para vencer essas barreiras? O caminho, de novo, é colocar as pessoas sempre para interagir. Às vezes, abobrinha é muito importante. Quando a gente vai para essa lógica da eficiência, da lógica da perfeição, a gente elimina uma série de coisas que atrapalham o conhecimento do outro, a crença no outro. Então, passar tempo junto, almoçar junto, ir ao Maracanã junto. A gente está no Rio de Janeiro. Esse tipo de relacionamento, que não ficar procurando só o filé mignon. Tem outras partes da vaca que são muito gostosas também. A gente tem que comer junto tudo. E não só uma coisinha. É o estar junto. Onde a tecnologia pode ajudar em agrupar a alma das pessoas? A tecnologia, por exemplo, ajuda quando ela facilita o agendamento das tarefas. Quando facilita a gente não ter que levar coisas para os lugares. As coisas vão lá. Mas ela não tomou o lugar da gente. Ou ainda não tomou o lugar da gente. Eu sou um daqueles que acreditam que não vai tomar o lugar. Ela está dividindo com a gente. Quando você faz uma busca, esse relacionamento digital analógico, humano, computação, ele é muito dinâmico. Por exemplo, quando você faz uma busca e você tem uma série de respostas e você escolhe uma daquelas respostas, você começa com o comportamento humano, você vai para o comportamento da rede, depois você volta para o comportamento humano. Quer dizer, esse relacionamento analógico digital, ele está rolando já. Mas acreditar que basta o digital e esquece o analógico, eu não acredito nisso.